E agora vamos falar de Imagine Brasil 2018, que neste fim de semana selecionou mais três talentos para a grande decisão, viu gente? A segunda semifinal foi em Santos, no Litoral Paulista. A semifinal do Imagine Brasil 2018 foi uma mistura de sons e ritmos. O palco escolhido foi o Teatro Guarani, em Santos, no Litoral Paulista. No palco, dez jovens artistas, entre solos e bandas, disputaram três vagas para a grande final. Os escolhidos da vez foram Brolo Gonzalez, Duas Memórias e Entalpia, que voltarão aos palcos no dia 2 de dezembro, na capital do estado. Ao todo, o festival tem quatro semifinais, que vão levar 12 participantes para a decisão na cidade de São Paulo. Quem vencer aqui no Brasil vai representar o país na Europa no ano que vem. E a próxima semifinal do Festival Imagine Brasil será no dia 10 de novembro, em Limeira. A grande final está marcada para o dia 2 de dezembro, em São Paulo.